Música Eu convidei o nosso ilustre amigo, especialista em pomerantes, José Carlos, morador Edilson Moura. José Carlos Heinemann. Muitos de vocês o conhecem, porque ele esteve aqui ano passado, foi visto ano passado? Esteve aqui, teve o Sr. Joel Felta também lá de... Eu vim de Marcos. Eu vim de Marcos, né? E, então eu convidei ele para ele falar um pouquinho de novo sobre os pomeranos, porque no nosso volume 2 do livro tem bastante famílias pomeranas, mais do que no volume 1. E para o volume 3, a gente quer dar uma abraçada maior na pomerânia e na boelha. Para mim. E aí os pomeranos. Aí desde já tu já está convidado a escrever alguma coisa no livro para nós. Muito obrigado. Esse é o ano que vem. Esse é o ano que vem. Temos tudo no tempo. Mas hoje vamos então dar uma volta pela... Pomerânia, né? Pomerânia. Afinal... Eu vou também no Brasil, né? Afinal, são alemãs. São alemãs. São alemãs. São tribos germânicas e estavam na Pomerânia, desde o século II a.C. Então vamos lá. O meu nome, eu vou me apresentar, para quem ainda me conhece, sou José Carlos Heinemann. Eu sou adotivo da família Heinemann de São Paulo. Meu pai era primo e irmão, de segundo grau, do presidente Gustav Heinemann, da Alemanha. E com isso nós tivemos uma educação muito horrível em casa. Eu sou o terceiro filho, adotivo, né? Meus pais pegaram os nove meses de vida. Eu sou índio do que Guarânia. Tenho nada a ver com alemão, nem com pomerano. Mas como eu segui a igreja aos 17 anos, eu fui morar em Serapelada, Lagoa. Eu fui com o Espírito Santo para fazer diaponia. Eu era de São Paulo. E quando havia saída dos meninos para ir para casa, familiar, na Páscoa, atifania, feriados, que eu ficava na escola. Aí começaram a me convidar. Ah, minha irmã vai casar. Vem junto. Tem três dias de festa de casamento, vestido preto, né? E eu acompanhava. E começava a fazer mil perguntas. Depois eu fiz teologia. Voltei com o Espírito Santo como estagiário. Na minha própria escola. E o pastor, que me indo para a Alemanha. E eu assisti o pastorado. Depois eu terminei o curso de teologia. Voltei com o Espírito Santo. Fiquei duas paróquias. Santa Maria de Edibá, o Reduto dos Pomeranos. O Pedro dos Pomeranos do Espírito Santo. E atendi essa paróquia. Depois, como o Israel, né? Sou dissidente. Como usa Hans de Heine. Saiu fora dele também. Eu também saí. E voltei a morar na casa da minha esposa. Aqui em Novo Hamburgo. Da Liff. Baixo. Baixo de Pomerano. E casei com ela. E fiz um ensino de história. Aí fui para fazer uma excursão grandiosa na Europa. Em todos os locais onde os pastores do Espírito Santo alemães viveram. Eu estive na casa deles novamente. Quase todos. Menos um. Dois mil e dois mil e um. Viajei por toda a Europa. Conheci a Pomerana. Numa questão de destino, eu fui parar na mão do seu Vander Vêvida. Mal vivendo. Conversando com ele. Uma vez ele me disse. Nós vamos fazer cento e cinquenta anos. Aqui. Em Pomeroso. Imigração Pomerana chegou em mil e oitocentos e sessenta e um. O que você faria? Ah, eu já daria dinheirinho para Pomerana. Dois anos depois, venho o presente de Natal. Uma viagem para Pomerana. Fui, pesquisei. Vi lugares maravilhosos. Tenho o mesmo tesouro de Deus. Com mais alguém da Mauro. E ia repetir em 2013 novamente. Hoje eu conheço todos os cantos da Pomerana. A Pomerana antiga. Mecklenburg for Pomer e Polen. Na Polônia. Então, todos os castelos. Todas as religiões. Todos os nomes de família. Tem aqui em Bapa. Depois vocês podem ver. No Brasil. Onde estão os Pomeranos. Aqui no Sul eles estão. Primeiro. Em 1857. Bem rápido. Para nós iniciarmos. Paraíso do Sul. Tá? Colônia Santo Ângelo. Colônia Santo Ângelo recebeu. Cálico. Foram de cálico. Um militar policiano. Tá? Que organizou depois também. São Luís do Sul. Não somente o Jacó Rai-Nais. O Jacó Rai-Nais ligou para os Pomeranos. Cabejudos. Nas pernas. Pomeranos chutaram ele. O professor Sérgio. Na casa de Rai-Nais. ajudou a não maltratar em Rai-Nais. Rai-Nais foi embora. E entrou esse. Cálico. 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 É o único que pode apresentar no Brasil um escudo da sua família. Os Pomeranos não têm escudo. Quem me apresentar escudo pode rasgar a mão da foda. Não tem. Os únicos que podem ter escudo são fornecar o quê? Tá? Esse general fugiu da Cússia por problemas de gripe dos seus superiores. E Ébio Odebrecht. Que veio para Santa Catarina. Só esses dois. O resto não. Não tem escudo. A classe social dos Pomeranos é a das mais baixas. É a miserável. É a dialista. É trabalhadores por pago por serviços. E alguns com terra. Só. Esses que vieram. Os Pomeranos um pouquinho mais acima da classe social deles ficaram lá. Morreram de fora. Mas tinham terra. Seguraram as terras. Passaram essa crise. Tá? Então. Temos aqui. São Valente do Sul. Que depois eles foram para. Cinquenta depois. Cerro Largo. Tá? Turu Sul. Campo Sul e Camacuãs. Remanescentes da primeira imigração. Os tílios já saíram. Para buscar terras. Depois nós temos. Rio Pardinho. Excepcional. Bortos. Os Gábis. São de Rio Pardinho. Depois eles foram para o Rio Grande do Sul. Mas no início Rio Pardinho. Linha Santa Cruz. Não Santa Cruz. Linha Santa Cruz. Os Criam e Vágio. Foram os primeiros. Em 1859. Que foi a força dos eslavos. O queixo concudo. Salienças aqui. E aqui a funilha. Isso são os eslavos. Hamlov. Berskopf. Bratz. Tá? Tem este rosto. Busque não. É o rosto alemão. Redondo. O busque quando está nervoso. Ou alegre. A bochecha fica vermelha. Põe para fazer cadeira. Mexer com madeira. Não tem igual. Eram cuidadores das matas da Pomerânia. E além disso. Eram. Fizeram serradinha aqui em Brantel. Estava em Rio Pardinho também. Então nós temos três grupos principais. Bem rápido. Aqui no Rio Grande do Sul. Santo Ângelo também. Lá perto do Juiz. Lá é o Brutzi. É o Carlos Rio Freire. O maior hoje gerente da Rede Globo no Rio de Janeiro. É Pomerano. O Werner Schirmer. O ator na Rede Globo. Nós tequinhos. A voz dele. Pomerano. O grande médico que foi também deputado federal. Germano Bonolfo. É de Quevedo. São a ex do Sul. Hoje é médico. Cuida do Museu da Medicina do Rio Grande do Sul. O jornalista Estrech. O famoso Estrech também é desse nome Pomerano. Adoaldo Estrech. Então temos pessoas, figuras importantíssimas. Depois Pomerode em 1861 e depois Espírito Santo, antes, perdão, 1859. Por que que Espírito Santo ficou mais, as tradições ficaram mais preservadas? Porque é montanha, né? Pomerode não vai na montanha, nem trabalha lá. Pomerode. Pomerode, os pomeranos logo se germanizaram com outros de outras regiões alemãs. Porque elas são coxilhas, o barco está já e tem uma cidade perto da outra. Então os pomeranos perderam a sua essência. Só que os restaurantes não, né? Os restaurantes são vivos, né? Eles fazem peito de fumar de danço, né? Pato do encheado. Comidas pomeranos. Por quê? Porque outros restaurantes não fazem. Então preservam. São Lourenço do Sul. É a região mais igual à Pomerânia. Pomerânia plana. Tá? Totalmente plana. O muro mais alto é a parte leste, perto da Lituânia, Mouton, 256 metros. Reserva também tem 183 metros de altura. E São Lourenço está na beira do lago dos Pátios. Na Pomerânia, no Mar Valtos. Tem regiões na Pomerânia que você tira a fotografia aqui ou dali. E o dali é igual, porque é plano, né? E é cansativo, e é monótono. Todo povo que vive onde o céu se encontra com a limpa do mar ou com a terra e é plano, é triste, é melancólico. E o povo Pomerânia é muito mais melancólico, porque a terra dele sempre foi invadida por muitas tropas estrangeiras. Depois eu vou contar um pouquinho. Então vamos lá. Acho que é melhor agora passarmos rapidamente, né? Se alguém tem alguma pergunta, pode interromper ou depois falar. Sim, pois não. E por que, que motivos é que nunca ficou o país Pomerânia? Sempre estava na mão? Não, porque ela estava na mão sempre de, primeiramente, duques pomeranos, do lado da Dinastia Piaça da Polônia. Estava nas mãos também uma parte de Brandenburg, dos grandes líderes de Brandenburg. Estava também do lado dos príncipes alemães. Então, eles nunca deixaram ela se tornar um Estado independente. Sempre foi um Estado que estava à mercê de algum comando maior. Ou Dinamarca, ou Polônia, ou Brandenburg, ou Sacro Império Romano. Então, houve sempre uma disputa muito grande. E essa disputa, para conseguir as terras, eles levaram ao cristianismo. Então, o cristianismo foi apenas um, um interfúgio para trazer o poder para dentro da poder ali. Então, vou levar ao cristianismo, mas, ao mesmo tempo, eu vou buscar os esportes principais. Tequim, Volgar, Polim, né? Porque lá tem o comércio. Então, eu vou me adonar desses forcos, com poder. Eu vou falar. Em 1161, entra na polvilha de Dinamarca, entra com Valdemar II com a espada, e o bispo Absalom com a cruz de Cristo, cristianizando os povos pagãos, os polvilhanos. Então, você vê aqui, a espada do rei da Dinamarca, e, ao mesmo tempo, o cristianismo. Eles derrubam as estátuas, os polvilhanos, os templos. E olha que coisa incrível, olha que inteligência. Eles mandam os polvilhanos deixar as pedras inregulares que eles construíram o templo pagão. E, no lugar do templo pagão, eles constroem, em cima das pedras inregulares do templo pagão, a igreja cristã. Porque, senão, eles vão construir em outro lugar. Olha que inteligência. E deu certo, né? O que é judeu? Tinha judeus? Tinha judeus? Tinha. Miesco I, em 995, recebe a ligação de Ibrahim. Ibrahim pede para o rei Miesco, que era um geógrafo, médico, que quer trazer judeus. E Miesco, então, pega os judeus, mas não foi na Bolônia, foi na Comerânia, né? 50 famílias judeias. Os primeiros que povoaram a região leste foram judeus. E nesses que vieram para cá, vieram judeus juntos? 3% assim. 3%? 3%? 3%. 1% batista, 2% católicos e 2% judeus. E naquela época, eu também notei isso lá na minha região, os poucos judeus que vieram miscigenados, eles acabaram participando e batizando os filhos na igreja evangélica. Sim, mas não deixaram dentro da sua casa alguns preceitos. Menorá, o castiçal, os sete portas, os sete candelados, o Menorá, não deixaram de expor na sua mesa da sala, relembrando as sete portas de Jerusalém. Então, era o que deu. Só que eles não tinham o rabino, então, pisaram na igreja, né? Então, pisaram o templo realmente evangélico luterano. O senhor vai falar depois também sobre Santa Maria do Jequitibá, né? E eu olhei um filme, essa semana, sobre aquela região lá, e me chamou a atenção uma coisa. O senhor já foi lá, né? Eu fui pastor lá. Foi pastor. Me parece, assim, que eles estão em um estágio de vida ainda de 50 anos atrás. Estou enganado? Não, Santa Maria tem 750 metros acima do rio do mar a 1.450 metros. Esses que estão em 1.450 metros acima do mar não tem energia elétrica, o Knapp, né? E vive realmente, vem uma vez por ano para a cidade, e vive realmente como se fez 50 anos atrás. A casa não tem energia elétrica, não tem água. A água ele puxa de uma calha, de uma cachoeira. Se olha a cozinha do Knapp, se se despede do Knapp hoje, se olha a cozinha dele, o balaio redondo, o armário, a cama do outro lado com um colchão de pena de ganso. Se volta daqui a quase, não é a mesma coisa. Até o cacho de banana parece que está igual antes. Ele não modifica. Ele não provoca a cadeira de coração num outro sentido, entende? A cama fica no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar. É incrível. Realmente, o método ainda na agricultura dele é de 50 anos atrás. Você tem toda a razão. Eu vi as crianças também na escola, muitos assim, pés descalços. Você pega um... desculpa, né? Desculpa se vocês conhecem ou vocês têm conhecimento. Você pega um menino chamado... Belim. O professor do Belim. Então, Belim ia descalço para casa, iria para a escola descalço. Aí, comprei o chinelinho de dedo e veio para ele. Ele pegou o chinelinho e foi no pé. E foi andando assim. Quando passou a primeira montanha, primeiro morro, que eu não tinha mais visão dele na escola, ele pegou e tirou o chinelo. E vinha para casa descalço com o chinelo na mão. Quando chegava e eu vinha para a aula, ele vinha até o morro descalço. O chinelinho era aqui. Aí colocava o chinelo e vinha, né? Dá um sorriso cínico para mim, né? De cada fechada. Aí um dia eu fui para o morro. Aí os meninos me falaram, o Belim tira o chinelo, o Belim tira o chinelo. Aí eu fui no morro e fiquei lá. O Belim olhando para ver se eu estava, mas não me viu. Mas estava no morro. Quando ele passou o morro, ele tirou o chinelo. Aí eu gritei, Belim! Aí ele era fora. A churiga dizia, meu. Desculpa, senhor pastor. Agora, o melhor ano mais difícil que eu encontrei na revista foi o Gabi, Rio Pardinho. Rio Pardinho. Que está hoje espalhado em todo o mundo, até pelo horizonte. Tenho ligação com eles, né? O Gabi dizia de Rio Pardinho, que foi para General Osório, Ibirubá. Não tinha água encanada. Não tinha luz. Não casaram. 359 hectares de terra, intacta, tal qual eles chegaram na imigração. Você vê um pé de laranja feio, grosso assim, preto. Laranja desse tamanho, toda furadinha de preto. Mas você chupa duas laranjas, não tem igual. Eu não comi laranja tão boa na minha vida como na casa do Gabi. Sem veneno. Doce, enjoativa. O capricho, o palácio desse tamanho. Você come um, você até deixa a metade fora. De tão saciado que fica o teu estômago. Porque é uma coisa maravilhosa. Documentos valiosos. Eu fiz um filme lá dentro, só na casa dele. Imagina. Você nem saiu. Mas foi nesse aí que você fez o filme? Nunca em Ibirubá, ninguém tinha entrado na casa do velho lugar. Eu entrei. Por quê? Eu falei pra ele. Porque eu falei uma palavra mágica. Da onde vieram os antepassados dele. Eu estou no castelo de Fontrevitz, onde sua família, 139 anos, trabalhou. O pomerano em festas, de casamento, de dias de festas, ainda que às vezes acontece em São Paulo e do Sul, está começando. Mas em Santa Maria de Ibirubá, ele é alegre e divertido. Mas nada de futuro nesse mundo. Fechado. Ali naquela região não tem empreendedores, um espírito empreendedor, assim, pra... Muito bom. Pra indústria não tem. Muito bom. Eu conheço também o pastoreiro do Porto. É, está aposentado e mora ali na igreja de Santa Maria. Foi pastoreiro do Porto. Ele é aqui de linha café, não? Hã? Ele é aqui de linha café, o pastoreiro? Isso, linha café. Ele se tornou um pomerano, né? Ele não quer mais sair de lá. Não. Ele gostou muito de lá, né? É nosso colega, é nosso amigo, né? O pomerano em festa, ele é alegre. Eu vi o caso de Rick Schroeder, quando a música tocou a concertina. O olhar dele, né? De choro. Então, alguns pomeranos, uns décimos aí, se vê a décimos quando tem uma música de concertina. É entre eles. Na agricultura, na vida social, muito cisudo. Muito fechado. Mas, algumas músicas, alguma que toca concertina, mas que a melodia, ela descongela essa frieza do pomerano. O pomerano é frio? É. Tem que saber a história dele, né? Olha o que ele passou. Eu queria perguntar dentro disso, que ele estava falando ali, essa piada, essa historinha ali. O que o pomerano tem a ver com o mecklenburgense? Porque essa região, essa região de Mecklenburg, também existia o pomerano. Porque essa história de ladrões, o senhor se lembra, né, pastor? E é mais dos mecklenburgenses. Essa parte aqui, hoje, é mecklenburg for pomer. Na Segunda Guerra Mundial, isso aqui pertenceu aos aliados. E os russos tomaram conta. Tá? Essa é a parte chamada Suíça pomerana. Tem as paisagens mais bonitas. E os pomeranos aqui, na agricultura, eles tinham mais desenvolvimento. Frederico II sempre achava que aqui a pomerânia, que hoje é a Polônia, dois termos... Tem ali no mapa lá. É. Aqui, a região... Esta aqui, hoje, é mecklenburg for pomer. A russa entregou para a Alemanha. Tá? Não conseguia mais o comunismo... Como é o nome do rio que passa aqui, que dividia na época... Odre. Odre. Os... 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 Os polonês chamam-se Odra. Aqui é Stetim. Daqui até lá, são fraias de areia branca. O Mar Báltico faz toda essa divisa. São 475 quilômetros. Livre acesso. Aqui, até aqui, são 183 quilômetros. Stetim é aqui. Então, essa parte é que vieram a maior, 95% dos pomeranos para o Brasil. A parte pobre. Daqui, há um só. Os Hamlots vieram. Os Hamlots vieram, eles trazem perto daquela da ilha ali. Tá? A minha esposa, a família da minha esposa, parte daqui, ó. Tá? Mas a grande maioria que vieram para Pomerode, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, veio desta região aqui. E aonde eles embarcaram, pastor? Em Hamburgo ou na Antuérpia, na Bélgica. Ninguém saiu de Arcona, lá em cima, na ilha de Riga. Ninguém. Porque as empresas marítimas eram de Hamburgo, a maioria. Maioria? Até 1893 vieram navio de Perla. Então, em 1893, a companhia Hamburgo-Siden instalou barcos, navios a vapor. Os navios que trouxeram os pomeranos, ninguém fala isso. Doutor Bars, Doutor Lorde, eram navios adaptados, eram navios comerciais de carga. Trouxe essa gente da terceira e quarta categoria. Então, eram navios problemáticos. Doutor Bars tinha 373 lugares. Quando havia doenças, as mulheres e as crianças ficavam embaixo. Os homens, tudo lá em cima, no converso. Recebiam o vento frio e água da chuva. Porque tinha que isolar a população. Então, mulheres e as crianças ficavam embaixo. Eu nunca mais esqueço. Vovó Heinke diz assim. 1863. Estou com um filho doente. Meu marido não quer descer. Prefere ficar jogando cartas. A criança morreu. Eu, capitão e mulheres, estamos rezando canções da Pomerânia e rezando o Pai Nosso em Pomerânia. Vamos sepultar. Meu marido não apareceu. Nossa segunda criança morreu. Vai morrer também. Tem três anos de vida. Morre. Eu, o capitão e as mulheres internamos. O meu marido não teve coragem de descer para despedir dos dois filhos seus. Pranke, de linha candelária. Não teve o quê? Não teve coragem? Não teve coragem. Coragem ou indiferença? Não, acho coragem. Coragem. Pranke, Pranke saiu da Antuérfia e frente à Inglaterra, na costa, era o primeiro ano daquele ano, 1700, 1868. Então, festejando toda a tripulação, o primeiro ano do ano. Beberam muito, vieram tempestade e não deu tempo de armar as velas. O navio afundou. Os Pranke tinham perdido cinco filhos, um estava no exército e dois vieram juntos. Eles tinham oito filhos. Então, o que a esposa fez? A esposa fez o marido sair, jogar no mar e pelas portas ela conseguiu destravar os mastros caídos. Ela matou o pequeno de costas para o marido e peito para o céu e pediu para o marido nadar para salvar as duas crianças. As duas queriam salvar, porque ela morreu. Foi enterrada nas costas da Inglaterra. Esse pequenininho chegou no Brasil e, em pouco tempo, estava ajudando a pegar água em Rio Pardinho, os pais, o pai e o outro irmão faziam a comida e ele buscava as folhas verdes na floresta, sem medo, pequeníssimo. Entraram para trocar as folhas do travesseiro dele. Sobreviveu os Pranke hoje, não sou do Brasil, graças a mim mesmo. São histórias tristíssimas. Mas, a mulher pomerana, ela foi muitas vezes decidida. A família que não tem mulher pomerana, quando as crianças são pequenas, os filhos sofrem. Porque o homem é muito duro, não é ágil, não é flexível. E eles não sabem falar o pomerano. E, nas questões de suicídio, todas as famílias pomeranas não falam nem da mãe, nem da irmã, nem do filho, nem do irmão, quando um se suicida. Infelizmente, os pastores nossos, pastores da Luterana, ainda fizeram a prática de enterrar o Espírito Santo, os corpos, contra a luta do sombra. Então, a gente facilmente sabe quem se suicidou. Mesmo você não conhecendo a região, mas se sabendo que a sepultura está de ponta cabeça, é um sinal de suicídio, né? E não podia passar pela porta. Não, mas existe, então, a cabeça, os pés ficam voltados para o nascente, dos luteranos? Espírito Santo, sim. E os católicos, para o poente? É. No cintério da igrejinha, isso está bem latente, assim. Eu nunca sabia, eu achei que isso era uma... E não pode o caixão passar pela porta principal da igreja, tem que passar para o lado esquerdo, acima do muro e da cerca. É, agora há poucos dias, não sei se o senhor ficou sabendo, um pastor nosso se suicidou também. O senhor ficou sabendo? Os colegas. É. Então, os pomeranos, eles, assim, para você fazer amizade com o pomerano, é... Algumas saídas são muito difíceis, é muito difícil. Eles têm que primeiro confiar em você, completamente. Né? Vocês imaginam eu como pastor, né? No primeiro mês, quando eu estava no Espírito Santo, eu não me identifiquei, então ninguém ligava para mim, né? Mas, quando você entra na igreja do Espírito Santo, você entra e costa para o público, né? Para os membros. Quando todo mundo está de pé, você se vira, né? Eu sabia que o Brasil era assim, ó. Schwarz-Preist, né? Pastor Preto. Eu não sou conhecido como José Carlos no Espírito Santo. Schwarz-Preist. Pastor Preto. Mas, quando eu abri a boca e falei alemão, aí todo mundo me respeitou, né? Por aí, isso é o... Mas, quando eu estava na rua, descalço, ou de chinelo, ou de bermuda, ninguém olhava para mim, né? Mas, quando, de repente, eu me senti como autoridade, simplesmente, né? Aí, sim, né? Aí, eu sou uma autoridade. Né? Então, eu tive amor às questões pomeranas, que fui procurar, né? Muita gente fala essa pergunta. Os pomeranos chegaram tardiamente em relação aos demais imigrantes alemães. Então, pelo que eu sei, foi porque o regime feudal foi até muito mais tarde que as regiões da Alemanha onde teve a influência da Revolução Francesa, né? Não sei se isso é verdadeiro. Não sei qual é o... O regime feudal começou no ano mil, vamos dizer assim, para você entender. No ano mil foi até 1637, quando o último duque pomerano morreu. Mas, depois, entraram os comerciantes que estavam em ascensão no grande lapundiário. Aí, continuou. Mas, não era uma servidão tão dura. Né? Mas, era uma servidão ainda. No tempo dos duques, você tinha que pedir autorização para você sair do castelo murado. E quanto dia você ia demorar? Né? Com os comerciantes em ascensão, que também eram grandes latifundiários, teve lei, mas lei de mais brandas. Não como antigamente. Isso ficou até 1806, quando Napoleão entrou. Tá? A Prússia, ou a partir de 1871, quando a Prússia unificou todos os estados independentes e se tornou alemã. Aí, a gente pode falar de Alemanha, a gente não pode falar de Alemanha. Nem alemães, nem germânicos. Né? Unificação de Isma. Isso. É... Ela proibiu, a Prússia, ou o estado alemão, proibiu, proibiu o decreto, com Heiden, né? Proibiu migração para o Brasil, porque os alemães estavam aqui, desde 1824, também na Bahia, também no Rio de Janeiro, estavam sofrendo muito. E os agentes consulares que vieram para cá e viram, mandaram a notícia para lá. Tranque a imigração. Por quê? Eles estão passando necessidade, eles estão abandonados, eles estão sem médicos. E aí, trocou, por isso que foi travia. Mas a crise de 1790, quando instituiu na Inglaterra a era incipiente industrial, ela chega na Pomerânia, ou na Prússia, 50 anos depois. E nós temos um problema aqui, a batata. A batata foi o grande, puro salto para a Prússia ganhar dinheiro. Foi solicita por Frederico II, em 1752. Depois eu digo como é que ele implantou a batata na Pomerânia. É engraçado. Porque ele conhecia a Pomerânia. E ela, em 1843, a batata tinha fungo. E a Inglaterra estava cheia de batata. O que a Inglaterra fez? Comprou toda a batata da Pomerânia a preço desse tamanho. Mesmo com fungo, limpou e vendeu. E ganhou riso de dinheiro. E aí, o desemprego. E aí, eles não sabiam mais o que fazer. Mas, antes disso, teve, não se pode esquecer, em 1875, uma imigração para os Estados Unidos. Minasota, Viscota, só que lá eles foram espertos. Os americanos já tinham problemas com revoltas. Então, recebemos cinco famílias. Em Minasota, recebemos cinco famílias por Milano. Mas jogamos entre os americanos. Mas sempre Viscota, entende? Para não formar gueto, foram para se revoltar contra os americanos. Na Austrália, mais tarde, em 1847, 1846, foram para a Austrália. Margot, né? Isso deram muito bem porque leite, vaca leiteira. E ganharam muito dinheiro com isso. Só que, no Espírito Santo, Pomerode e São Lourenço do Sul, eles foram abandonados. Não esqueçam. As duas migrações, para o Espírito Santo e Pomerode, foram migração através do governo imperial. De São Lourenço, foi diferente. Apesar que essa região é semelhante à Pomerânia. Ela foi particular. José Guimarães, um grande comerciante de pelotas, com Jacob Heimgeist. E o Morreim, nem era Pomerano. Fizeram uma alha, compraram, devoluta, do governo imperial, e fizeram particular. Por isso que ele fez contrato com os Pomeranos e cobrou juros. Porque hoje o Pomerano foi devolvido. Foi a única migração particular. Tá? Então, diferente das duas. As duas foram para cima da província do Império. E de São Lourenço do Sul, foi particular. Isso inclui o interior de Camacuã também? Sim, sim, sim. Inclui o Camacuã. Só para completar... Há uma história aqui, que o pastor Dreyer fez o livro, né? Prisioneiro de Meclenburg. Mas não foram prisioneiros que mataram. Foram que roubaram pequenas coisas. Mas a Prússia queria se livrar dessa gente e veio de Meclenburg para cá. Os prisioneiros de Meclenburg. Deixaram para Destevo, Santa Catarina. Mas como eles estavam envergonhados, alguns seguiram... A historiografia ainda não fala isso. Alguns seguiram a pé de Destevo, Santa Catarina. E vieram e amostraram para São Lourenço do Sul. E alguns chegaram a trocar de nome, né? Sobre nome. E hoje estão em São Lourenço do Sul, né? Algumas famílias. Mas não foi assim de ter matado. Mas brigou com o seu oficial. Jogou pão com os seus filhos, né? Não pegou lenha no mato. Entende? Pequenos infrações que eles foram presos. Porque a Prússia, que nessa época já era a Alemanha, ela tinha o medo de uma revolução social. Por causa da pobreza, da fome e da miséria. Só isso antes de começar. Tem um quadro lindo. Eu pus no meu livro. Futuro livro. Uma polonese escreveu. A foto de duas crianças na estrada da aldeia. Um vai na frente, o menino pequeno e a menina com medo de andar. A foto perdeu o colorido. Eles não têm mãe. Eles não têm mãe. Eles caminham nessa terra fria, sombria, espessa de nuvens. Que não se enxerga nem na frente. Esse tempo, eles na fase adulta, vão querer e esquecer. E outra coisa, esse tempo, eles vão dizer assim para Deus. Nós não merecimos passar por isso. E possa ser que esse tempo, eles jamais falarão aos seus descendentes. É verdade. Quando você passa uma miséria, muito forte, com todas as suas condições de inteligência, e você não consegue entender isso, você não vai falar para o seu filho. Lembra o teu, né? Você guarda isso na memória. Você morre com isso. Mas você não vai falar isso, você vai ainda passar vergonha na sua própria família. Você vai esquecer. Esquecer não, mas você não vai falar. É sincero, os pomeranos, né? A classe social mais baixa de todo o Império Alemão. O pomerano é que ele é um paulista com o nordestino. Pisa no pé no ônibus de um paulista. O nordestino sai. Era a mesma coisa com os outros estados alemães, né? O pomerano era o primo mais pobre da região norte. Mas vamos para o outro, cara. Só queria concluir com uma coisa. Esses pomeranos, por isso que eu perguntei a pouco, eles embarcaram em Hamburgo, no Balim Estado. Balim Estado é um centro de emigração, onde mais de... Balim é um judeu, o nome do judeu. Onde mais de 4 milhões de pessoas saíram para os Estados Unidos, América do Sul e América Central. Desses 75% foram para os Estados Unidos, segundo tem lá. E o resto veio para o Brasil, para a Argentina, uma parte dizia, para o México, né? E esse Balim, então, aquilo era enorme lá. Existe lá agora ainda. Mas ele fazia a triagem lá e a quarentena das pessoas antes de se embarcaram. E um pouco adiante, no Balim Estado, tem Bremerhaven. Tem também o museu lá hoje, que é muito interessante. Lá tem o Museu do Clima Tempo. E tem uma... Eles têm uma reprodução de um embarque simulado no navio. Então, tu embarca no navio e tem a escolha, daí, das classes. Se tu vai ficar na primeira classe, na segunda, na terceira. E tem o mobiliário das classes, então, toda. Quando é o teu padrão de viagem, nessa época de 1845, mais ou menos. Porque o Major Schaefer, e também os seus aliados, e o Império Brasileiro, colocou os agentes principais em Hannover. Os sub-agentes estavam em Estetim, em Volim, em Volgast, e estavam também em Estrazum, um pouco. Então, eles eram subordinados a um agente principal, que estava em Hannover. O escritório de Hannover era no governo brasileiro. Então, esses agentes que foram para a Pomerânia, é quem trouxeram os Pomeranos. Então, realmente, tem razão. Porto de Bremer, de Hamburgo, mas também saiu gente de Antuérpica. Bélgica, que era para cá. A massa que veio para o Brasil, realmente, nos navios foram os mais sofridos. Santa Catarina, Rio de Janeiro. São os barcos que fizeram esse trajeto. Depois, uma barcaça que trazia para o Espírito Santo ou para a região de São Lourenço do Sul. Mas os barcos, a viagem demorava muito, porque tinha que providenciar tonéis com água e a comida. E, às vezes, o navio ficava parado no meio do oceano, aí, dias e dias, sem ventania. Então, teve esse percurso de alguns barcos que tiveram problemas gravíssimos. O Dr. Barco teve dois problemas. Ele fez várias viagens. De 1862 a 1873. E teve duas paradas no oceano gravíssimas. Onde, num barco, num navio, numa viagem, em 1868, eles jogaram ao mar mortos mais de 33 pessoas. Crianças e velhas. E alguns morriam no porto, né? Só isso. O Dr. Blumenau, que está no porto de Hamburgo, o meu navio saia daqui a pouco. Eu vou para Desterro, sul do Brasil. Ah, vejo perambulando um monte de famílias sentadas aqui no porto. Eles parecem que estão há dias. As crianças correm de lá para cá. Olhem a bagagem deles. Pouquíssima. Ah, eles são nossos irmãos pequenos. Eles são os pomeranos. Então, pomerano, eles sentavam no porto, no cais do porto, às vezes esperavam, não tinha previsão. E muitos velhos morreram ali. Nem chegaram aqui no Brasil. Às vezes ficavam sentados ali no porto do cais um mês e meio. Porque não tinham condições. Viam enviar de terceira, quarta categoria. Então, quando esses navios tinham a possibilidade de trazer, eles traziam grande parte. Mas outros tinham como pagar a sua passagem. porque eles eram pobres. O símbolo da pomerânia com a águia. Esta águia representa o leão, o corpo do leão e a cabeça da águia. A águia que enxerga tudo. O leão que é forte. Se quiser. Beleza. Vamos só apertar o leão. Pode passar. Abrimos a porta de um castelo. Já estamos na pomerânia. Olha a região. Plana, plana, plana. Estão vendo? Os pescadores, os invernos rigorosos, tinham grandes problemas. Ali a terra. Ali os paletões brancos da ilha de Higem. Aqui o mar congelado. Então, nessa época, era melhor ficar em casa. Do que sair. Porque tinha que atravessar grande parte do leão. O mar báltico. O mar báltico é o único mar do norte da toda a Europa que tem menos salinidade. Então, a água congela mais rápido. O seu solo é profundo. Tem geijas. E tem muitas rochas. Por quê? Rochas das ilhas do leão da Dinamarca. Que sedimentaram calcário. Toda a praia da ilha de Higem é de calcário. Pouca terra branca. Pouca areia branca. Calcário. Pedras gigantes ou menores. Olha aí, ó. Pedra de igreja. Calcário. Essa é a ponta. Mata e calcário. Lá embaixo, olha as pedras. Estão vendo? As rochas, né? E pinheiros. Não são da Alemanha. São pinheiros que vieram pelo mar báltico da Inglaterra. Da Dinamarca. E em Carvalhos. Olha aí. Ponta da ilha de Higem. Arcona. Aqui se plantava trigo. Aqui. Daqui. Veio os pisques. Pastor pisque de Higem. Automático. Daqui veio os pisques. Estão em São Catarina. Também tem comendo de um pisque. Não trabalha também na agricultura. Trabalha. Tem o dom das mãos e da música. Olha aqui, ó. Ainda agora. 2009. Ó. Congelado. Estão vendo? Toda a praia. Aqui, olha. A ilha de Higem. Tá? Isso aqui é a pomerânia. No segundo século antes de Cristo, ele vivia os núcleos, os ruguerios e os limoverios. Tribos simples germânicas sedentárias. No século IV, ele recebe vindo de os eslavos, que um autor russo diz que são. Eu também concordo. Guerreiros e pastores de ovívia. Vândalos, alemães, germânicos, também eram loiros, mais baixo, temperamento colérico, muitos hospitaleiros, que se juntaram a esta turma aqui. E no ano de 800, deram o nome de pomerjú, porque houve uma mistura de línguas. Pomerjú significa habitantes que vivem na costa do mar. Como os eslavos eram comerciantes, trouxeram a ovelha da espécie menino, e eles se juntaram a essas tribos germânicas. Só que eles eram especialistas no comércio. Então, alguns portos, mais tarde, evoluíram porque eles eram comerciantes, eram pessoas viajadas. Os outros não, os outros eram sedentários. A comida nessa época, a comida nessa época, aí está, se lembrou, velhos, a comida nessa época, dessa gente, era aves, paixão, viado, águia, tá? Então, era um cardápio. E os homens duravam, a idade média, 28 a 35 anos. Aqui, o símbolo dos folguérios, tribos germânicas simples, pobres. E guerreavam contra exércitos ou viajantes que iam para lá. Porque os viajantes, os estrangeiros, iam lá para catar âmbar, tem lá, na mesa, depois vocês olham. Pedra, resina, petificada de pinheiros. As mulheres gostam de fazer brinco, polares, né? Isso é caríssimo na Alemanha, né? Nessas matas viviam os julguérios de Movélios. E agora tem entrado o século V dos eslavos, que se juntam e vivem aqui, uma região fria, fria do norte da Pomerânia, onde o vento levante é de outubro a maio. Por isso que as vovós têm a touca, eles vão ver depois. Super saliente. Não é por causa do frio somente. Aquele vento levante. Você não consegue ficar com a lavoura. Eu fiquei, tentei ficar, uma manhã toda. Não consegue. Aquele vento é horrível. E aí você fica triste, depressivo, deprimido, né? Aquele vento, uuuuh, constante, meu dia. Por isso que aquela touca, né? E o frio, né? Ó, essa era a casa, a caverna, a casa onde se abrigavam os julguérios. Os julguérios, no chão, com essas pedras grandes. Então, se pegaram essas pedras grandes, que a glaciação de Bur, a última, né? Que deixou depois tudo na praia e algumas terras, eles trouxeram e cobriram. E aí eles ficaram o quê? Aconchegantes na sua casa. Então, a casa era parte do solo. Aí, vem no século V, na nossa era, vem numa migração de tempos em tempos, os eslagos. Muito mais conhecedores das regiões. Então, eles sobem ao mar do alto e se juntam a esses dois grupos que já estavam lá. Os três grupos que já estavam lá. Eram pastores de ovelhas. A ovelha não é branca, ela é, pode passar, ela é marrom, tá? E pelo mais, é feucudo. Não era como a gente conhece as ovelhas brancas, né? E instalaram o quê? O seu Deus, de Glauco. Isso é uma reconstrução de um tempo vagão. Que depois, o cristianismo da Dinamarca, em 1861, vem e destrói o seu filho. Tá? E manda derrubar. Só que ele não derruba, o exército não derruba. Os próprios moradores é que vão derrubar. Então, aqui o poder do cristianismo vem. Pela espada e pela cruz. E aí o Deus lhe traz três cabeças. Eu perguntei, mas por que três cabeças? Ah, tem uma de céu, uma da terra, uma do inferno. Uma embaixo da terra. Ela interna tudo o que você faz. Olha aqui, ó. A costa, a costa pomerana. Olha aí, ó. Areia branquinha, ó. Olha aí, ó. A região como é plana, né? Como é fácil chegar na pomerânia, né? Tudo quanto é campo, né? Onde? Olha os campos, mal dentro do vinho. Aqui o vento, o ivante, é terrível. Então, essa é a região mais triste que eu conheci da pomerânia. É daqui que vieram os Littger, Bus e os Gabi. Tá? Isso aqui pertenceu a um duque. O duque que era poderoso, passava com os seus fiéis colaboradores. E um desses fiéis era Pondevides. Pondevides ganhou essa terra e colocou seus servos para trabalhar para ele. E aqui já entra uma coisa. Depois que, ó, as casas antigas, né? E olha aí, ó. Estão vendo a toca? Aqui, no ano 1200, quando Barmin I é o duque pomerano de toda a pomerânia, ele é da colônia e vai na pomerânia. E, com o poder dele, ele vai para a pomerânia como duque. Ele introduz a primeira migração, ele abre as fronteiras e traz o quê? Frígios. Brandemburgueses de Berlim. Frígios da Holanda. Tá? E traz salesianos, traz franceses. E essa gente traz para a pomerânia até que nas novas. E aí começa o quê? A entrada os cereais na pomerânia. Malti, lúbulo, trigo. Tá? A partir de 1220. Até 1278, entra a pomerânia, plantações de trigo. Isso melhora a alimentação do povo. E a Tumalivar, da Westphalen, do outro estado alemão independente, traz o arado com ponta de madeira mais profunda. Então, se abre suplos mais profundos. O arado dessa época, antes de eles chegarem, era curtinho assim. E se usava apenas um corredor. O chamado sítio da agricultura na pomerânia, antes dessa época e nessa época, ele era pequeno. Ele era 25 metros de largura por 150 metros. Então, não se produzia tanto. Se produzia mais para a subsistência. Então, também os vesperianos trazem também o quê? Em Brandemburgo, uma coisa que vai salvar eles. A veia. E os pescadores espertos, depois, quando vêm do mar Báltico, trazendo o arengue, com fome já, que ficou do mar durante o dia todo, antes de chegar em casa, já acendem a fogueira. Não com galhos, porque eles estão preservando as matas por causa dos animais que estão lá. Mesmo fechados, menos em quantidade. Eles põem a casca de aveia na praia, já acendem fogo e já assam o seu peixe. Depois, leva o peixe pra casa e vem um outro de fome. Então, a alimentação deles muda. E outra coisa, as tijeras, os pratos, antes de 1220, eram de madeira e barro. Agora, com esses povos que vêm para a pomerânia, eles trazem o quê? Pratos de cerâmica. Pratos de grês. A cerâmica e o grês que vêm de Leipzig, na Alemanha. Então, eles trazem o quê? Utensílios mais modernos. O arado mais moderno, mas com uma ponta maior e traz outro tipo de alimentação. Que, além da caça e da peça, vai ajudar eles a terem uma alimentação melhor. Eles ficam mais fortes. E aí, o colono, o dono de terra, vai fazer dois campos no mês de um. Por quê? Já está mais preparado, bem lindo. Já está mais forte. E todos na família têm que ajudar, até os pequenininhos, por você não ver. Pode ir. Olha aí, as matas eram assim, fechadas. Isso era o rio Rega. E daqui saiu muita gente que foi para Pomerode. Por isso que tem escola chamada Rega, tem restaurante chamada Rega. Devido ao quê? Há os imigrantes que colocaram os seus lugares aqui em Pomerode com nome. Olha as matas fechadas. Mas quem é que foi os caras lá? Foi o Major Chefa que foi para lá também? Ele teve em 1824. Não foi para nenhum. Depois, depois, foram outros agentes, né? Um não, Pedro II. O Major Chefa morreu nas margens direitas do rio Colatino, no Espírito Santo. Pobre, 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 pobre. Ele tinha centais de terras na Bahia, cheias de madeira jacarandá. Ele morreu pau pênico. Era médico, era de uma empreendedora russa científica. Ele conheceu a princesa Leopoldina. Como ele sabia falar alemão, como José Bonifácio, na realidade, a imigração alemã não foi por Dão Pedro I. Foi da conversa informal de José Bonifácio com Leopoldina. Porque José Bonifácio sabia alemão, de cidade da Alemanha. E os dois eram amantes de uma coisa, portilhas. Se você vai na Áustria, em Schoenburg, no palácio de José I, Paisa de Leopoldina, você vê a maior coleção de escaravalhos, joaninhas, do Brasil lá. Você paga a entrada em euro hoje, caríssimo, para ver uma coleção brasileira da Pua Pátria, né? Que está lá, e aqui nós não temos, nem no Butacan. Essa pedra é âmbar, ó, estão vendo? Âmbar, os mosquitinhos lá dentro e os resíduos de florestas. Isso aqui, os mercadores, já, em 320, depois de vista, já estavam na fomeirão e atrás disso aqui. Porque isso aqui valia ouro naquela época. Tá? Para enfeites e para troca de moedas também. Pode passar. Olha aqui, ó. Valdemar, o rei da Dinamarca, com a Psalão, trazendo o cristianismo, ó, o cristianismo de destruição, a ferro e fogo, e os pomeranos derrubando o seu Deus. Suantzevi, outro de Glávio. Eles próprios, ó. E as pedras, as alicerces, ficaram. E aqui construíram a igreja de São Jacó, ao lado do rio Odinistetim. Uma igreja que tem quase mil anos, né? Claro. Foi reformada durante séculos e séculos, né? Depois vocês vão ver ela. Miesco. Miesco disse assim, ele era o rei polonês de 55 tribos. Ele que levou os judeus para a Pomerânia. Tá? Permitiu. 50 famílias judias. E, aqui, ele fez amizade com o Papa João, lá de Roma. E pediu licença para o João para cristianizar a Pomerânia. João ficou meio assim. Aí ele disse assim, a Polônia é sua. Eu sou um suído teu. Ele apelou para a emoção. E João, o Papa João, João XII, ficou todo feliz, né? E aí foi o quê? Um subterfúgio para ele levar o quê? O cristianismo, mas as a casa, o quê? O povo de Molim. foi derrotado. Mas aí ele falou assim, não, eu vou derrotar Estetim com 3 mil homens. então, o castelo Estetim. E o poder da colônia estava em Estetim. Agora, Estetim tinha que obedecer a colônia. Porque a colônia construiu em 970 um castelo com paliçadas em Estetim. Então, o poder do rei da colônia estendeu a Pomerânia através do cristianismo. eu dou o cristianismo para o poder. Por quê? Aqueles ali são os portos muito, muito significativos. Que depois vão virar o quê? Portos que estavam fazendo parte da Liga Ansiática. Pode passar. Da onde viriam os sobrenomes deles? A maioria do povo vende. Tudo que termina em K ou W é eslavo. Mas em que saíram em 1243 saíram da legião de Barth e levaram o nome de Barth. Eles não tinham nome. Como é que é Barth? Barth. B-A-R-B-H. Esses são Pomeranos? Todos os Barthes são Pomeranos? A maioria sim. Porque saíram da Olímpia de Barth no condado de Barth. Depois se espalharam para Pomerânia. Mas a Olímpia da Jacomila foi um abraço e uma família Barth também. Envolvina. Esses são Pomeranos. Os Barthes são Pomeranos. Todos eles. Você pode ver que há um tempo depois da história de Jacobina você não encontra nenhum cemitério Barth de Luteranos. Os Barthes sombem durante 20 anos. Quem interna os Barthes são Pomeranos. Por quê? Os Barthes são parte da seita da Jacobina. Mas ao longo tempo eu não consegui esclarecer que o sobrenome se formou nessa época do século XII XIII o sobrenome deles deriva da onde que por exemplo os dos alemães ali do Lutzer que é o tema que pode ser discutido viriam de profissões de relações com algum tipo de atividade dos alemães os pomeranos não os pomeranos não tem uma relação assim com o trabalho como o alfaiate com o cabeleireiro com o sapateiro né são nomes assim muito de eslamos mesmo e dos comres que eles serviram né alguns também são de outras regiões dos frisos da Holanda né Boulevard né se diz que é pomerano o Espírito Santo mas não é eles são holandeses né então o Sosé já está com sua província né aqui são os castelos murados ó essa aqui foi sempre a pedra cobiçada de mercadores que invadiram a pomerania atrás do âmbar olha aqui isso é Vasile é um príncipe russo que sai lá da Viga lá da Rússia centenas de quilómetros para vir aqui na pomerania roubar os pomeranos ou os castelos atrás dessa pedra aí ó o âmbar isso é uma fortuna uma fortuna e ó e faz esse pomerano ainda colocar na carroça né além de roubar faz o pomerano trabalhar para ele né e mercadores romanos russos e os estrangeiros vocês vão ver ainda está com fogo nas benfeitorias do castelo e onde todos estavam atrelados olha aí roda da água ó aqui daqui ó essa região aqui embaixo um pouquinho mais para cá vieram para a região de Pomerode esta região aqui embaixo esta região aqui embaixo aqui não está, nós tetinho vieram para São Oeste do Sul esta região aqui é perita em peito defumado de ganso e outra coisa ninguém sabe a fela doce a fela doce é fruto de três três migrações portuguesa, fios de ovos pêssego do Uruguai e frutas cristalizadas de quem? dos Pomeranos aqui além do cultivo da batata da batata à noite eles confeccionavam frutas cristalizadas pera maçã abóbora gigante aquela amarela enorme cor da laranja isto é dos Pomeranos da região aqui esta região aqui era frutífera maçã e as frutas cristalizadas eles faziam pode passar então aqui o mapa pode passar da Pomerano com muita cidade aqui ó resquício dos castelos os castelos murados depois aqui já é em 1450 aí já tem muros não é mais paliçada tipo bambu pequena já eram grandes o que? muros de pedras irregulares depois de tijolos a vista aqui aqui é o encontro dos duques entre 25 de dezembro a 15 de janeiro eles se reuniam no frio para caçar viado e verde os Pomeranos ajudavam depois tinha uma mesa fraca quando terminava a caça tá? e não bebiam choco não vinho quente o Pomerano não era de choco tá? apesar que alguns duques mandaram fazer cerveja porque tinha muito lucro mas os Pomeranos venderam barrios pequenos 25 litros mas os duques que eram donos venderam os Pomeranos trabalhavam o Pomerano não foi de muita cerveja não foi de vinho de vinho quente porque essa cerveja era muito fria pode passar esse castelo de Granis na ilha de Dignes era um castelo para verão ou inverno onde os príncipes e os duques vinham e dormiam aqui e competiam na caça nessa floresta de intenção olha o mar báltico aqui estão vendo? então era uma propriedade que se reuniam os amigos no castelo tá? para reunir os amigos para competição de caça ganhar um troféu ganhar um prêmio e uma fartura de comida que vocês nem imaginam olha aí ó como eram os picotes ó de vinho claro para alimentar toda essa gente aí né aqui era um antigo mosteiro quando se levou o cristianismo os duques também logo pensaram em se apropriar de terras inabitadas e colocar conventos agostinianos de Santa Maria de Sister para educar o povo no cristianismo e se houvesse alguma coisa contra o duque uma revolta a igreja seria o que? a intervenedora da paz e a igreja foi casada e todos os séculos conspensam de vir com os duques e eu não sabia porque os duques desembolsaram grande soma de dinheiro para os conventos desculpa as prostitutas ficavam velhas quando ninguém que as queria vai para o convento a filha do duque que era meio assim era um casor e era revoltada vai para o convento então o convento era uma espécie de que? depósito humano depósito sim tá? a viúva do duque quando ficava viúva ela não podia mais casar ninguém mais queria ela então ela doava fortuna por Sofia de Filipe segundo de 1618 depois começou a guerra dos lindanos na Pomerânia entre a Prússia e a Suécia a rainha perdeu o marido Filipe II intelectual ela que ensinou as mulheres na verdade pela Pomerânia ela é uma rainha ela era da Pomerânia de Estequim ela ensinou incentivou ao mortado né e ela teve o marido no início da guerra ele morreu de doença ela vai pra Trempol ela vai pra lá em cima tem Trempol com a cidade e ela leva toda a fortuna dela e no final da guerra ela vê que os Pomeranos estão sofrendo muito e ela então escreve pra o duque Pomerano que ficou no caso do marido dela olha meu povo está sofrendo para mim nono é nono meu povo está sofrendo você com o duque faz alguma coisa mas ele não podia fazer nada a Suécia está tirando o fogo exército os Pomeranos passando fome e aí dá um tempo perto do Pomerano que história de todas as Pomeranos e ela abre as portas do Pomerano porque ela é rica ela depositou toda a fortuna dela lá e traz os Pomeranos pra dentro e alimenta eles e faz eles morar dentro do Pomerano apesar de o Crior vai contra ela todos os os monges as autoridades amigas vão contra ela e falam não isso é nosso povo nós temos aqui as custas deles então ela abre como ela era uma duqueza principal aí fecham os olhos ela recebe com maior quantidade mas ela diz muitos ainda poderiam estar aqui mas eles são mortos e Trenco Caninho Delgar e Coro Ver estão totalmente vestidos assim como as igrejas e as igrejas então ela fica conduída tá poucas poucas autoridades amaram os Pomeranos pensaram os Pomeranos de uma outra maneira de uma maneira mais humana porque os outros lucros sempre queriam o que? fortunas pra cima oferiam grandes lucros com a venda de cereais dos Pomeranos plantavam e prezados as castelas que vocês lêem com a venda as quatro casas casas muducadas perto o ducado sempre era construído o que? mais alto mesmo sendo plano na região ele era construído o que? subindo nove graus mais alto e a casa do duque voltou a pessoa fiel que o duque deu terra sempre conseguia o povo acima porque e a casa dele no palácio era sempre uma janela voltada a toda a região que eram as casas as casas das quatro primeiras eram os principais que podiam trabalhar no castelo as outras eram as casas mais pobres mas ele sempre tinha o que? lista pra todo o terreno dele mesmo segurado a propriedade olha que estratégia não precisa estar em casa o pessoal ia na janela e olhava como é que tá tudo ah, tão trabalhando lá, tão como é que tá aquela casa lá lá, tá bem tudo, tudo, tudo programado calculamente todos os lugares que eu fui nas moínas dos castelos os castelos tinham essa mesma construção podia ser construção diferente tá mas sempre com essa visão olhar para os seus cérebros e a agricultura a agricultura às vezes era fora dos núcleos vai dar lá pra ver na casa dele e as plantações de as petíferas maçã pera cereja era fora também dos murados onde entra o vestido preto onde entra o vestido preto agora o senhor está falando dos cérebros e dos o vestido preto ele foi instituído não só pelo meio dos colmeandos ele foi instituído em toda a Europa tá em que os colmeandos são muito higênuos ele dizia assim a primeira noite do casamento com o velhão era do princípio o vestido preto foi em toda a Europa o vestido preto ele provém das princesas da Espanha no século 16 1500 e como elas iam festas festas faustas festas a princesa da Dinamarca copiou um modelo tá espalhou o brilhão na terra e as duquesas da comerânia começaram também depois de vários anos a usar o preto e o preto é a toga dos pastores luteranos lutero a toga dos vizinhos na terra e também das princesas da Espanha e da Irlanda do norte que começou então era uma vestimenta luxuosa então o que nós fazíamos a mulher do Fernando ia casar nós homens do condado da aldeia juntávamos dinheiro e compravamos um tecido caríssimo preto que entregávamos para a mãe ou para a madrinha e ela confeccionava o tecido só que ela confeccionava ela confeccionava assim que maneira como era um discípulo caro, chique ela não só podia usar na cerimônia na cerimônia do casamento mas ela usava onde? na hipifania na páscoa no natal no ano novo então mas aí a mulher ficou grávida e deu filho aí estava dentro da igreja por si do preto aí a criança chorando aí as mulheres deram e pega alguns discípulos vão fazer com um botão tá? mãe que é cumprida botão quando ela for usar na igreja de perfil de que ela lamentar ela só abre um botão tá? então essa história de ah, porque a noiva é lúdia porque saiu e está com o pai não tem totalmente história não, eu ia perguntar justamente esse aspecto que a noiva era virgem e tinha que dormir com o senhor feudal na noite na primeira noite dela isso aconteceu em sul da Europa só que os outros povos inteligentes não falam isso, né? pra não desinunosibilizar os holandeses não falam isso, né? não isso não aconteceu não aconteceu sim só que como ele era muito gênero fala, né? o verde é da fertilidade um casal como Deus diz, né? procriar isso então o verde é o sinal também do Deus de graça uma referência aos nossos repassados que vieram na floresta mas essa é a questão da primeira noite isso vai acontecer em toda a Europa, né? e no interior da Comirânia isso não aconteceu não sei lá em alguns locais mas isso foi em toda a Europa por quê? por quê? porque em todos os lugares o senhor feudal era o senhor absoluto e o servo era o quê? mercadoria entende? então não era um ser humano era mercadoria se ele estava a serviço de mim na Comirânia o bar escreveu um livro sobre o estado conde e o servo a favor dele tinha 232 leis que o Comirano ou o contratado o servo tinha que auxiliar dele e o Comirano em contrapartida o servo tinha apenas 33 leis a favor dele olha só que absurdo quem tinha terras e um filho no exército depois de 4 horas do exército tinha a possibilidade a chance a abertura de colocar uma bandeira e quem tinha cavalo era sinal de status era como se fosse um carro de luxo tá e quem tinha um filho depois tenente tinha o quê? a possibilidade de fazer um brasão então algumas famílias fizeram brasões só que quem fez brasão não veio para o Brasil não e outra coisa é que não ficou pronto é muito detalhado o caminho veio o vestido da Polônia as mulheres comeranas ricas as princesas as turquesas as latifundiais casadas de vermelho um estilo estampado com cheiro de flor e avental diferente das mulheres pobres era a moda da época aqui na região de Três Coroas ali em José Velho que fica entre Três Coroas e em São Francisco de Paula ali tinha muitos pomeranos como é que será que eles vieram parar ali? hoje é uma região que praticamente não mora mais ninguém na cor mas se a família mantrai lá tinha outros assim como no Mitzupov tinha outros lá que houve você tem que pensar o seguinte por exemplo eles vieram de uma determinada região vamos imaginar agora são lá no sul mas os filhos não se contentaram com a terra como tinha muitos filhos a terra cada vez foi diminuta então os filhos começaram ou os netos começaram a sair procurar ou uma migração interna porque a terra que o pai ganhou ele tem onze filhos onze filhos claro vou achitar vai chegar um ponto esses onze filhos casam e tem filhos e aí a terra vai estar diminuta né? a agricultura vai estar diminuta então repartir o algodão não deu certo em São Lourenço do Sul nos três primeiros anos não deu aí eles plantaram um fumo de corda também não deu certo ganharam um pouquinho de dinheiro o que eles plantaram que deu certo? batata que salvou eles porque eles já tinham uma experiência de batata a batata de São Lourenço do Sul 1863 a 1893 salvou muita gente porque já tinha uma uma experiência de batata na cooperativa eles chegaram a exportar via comerciantes portugueses para Monte Ribeiro de Janeiro salvou a pátria deles mas os pomeranos nunca ficaram na cidade a São Lourenço do Sul é pomerana é mas no interior 42 na cidade tinha portugueses escravos e os portugueses tinham no rio encostado ao rio São Lourenço armazéns os pomeranos tinham de carroça lá de Moqueirão que viram 42 para trazer os bíblicos também mas ficaram na cidade que era no lado de montanha do interior e comerou de fundo né lá em texto alto amendo só que infelizmente os pomeranos de pomeranos se germanizaram mas os senhores tem várias vezes lá na pomerania três vezes é ocorre o mesmo lá que ocorre ali no Espírito Santo naquela região eu vi um documentário daquela região e achei que eles sofrem ainda o mesmo problema do do entrada e do desenvolvimento como o senhor falou há pouco eles me deu a impressão que eles ainda trabalham em geral para subsistências sim há um excedente do café eles vendem isso é verdade mas eles estão plantando verduras e essa impressão eu tive também do Espírito Santo que embora não tenha ido lá mas eu posso ter o livro que mandou um documentário lá dessa e dessa estagnação deles eu acho que eles estão 50 anos atrás de nós mas eles estão hoje plantando verduras e tem grandes a polônia sofre um processo muito difícil a polônia não está crescendo quando a polônia ganhou a segunda guerra invadiu a polmeirânia a segunda guerra mundial os polmeiranos foi dito para eles assim eles podem ficar aqui mas tem que obedecer agora a nova constituinte polonês os polmeiranos não vão ficar os velhos os jovens foram embora então hoje tem grupos de polmeiranos de 87 anos o mais novo até 95 estão na polônia na terra deles na polmeirânia com clubes fechados mas entre o clube aqui eles estão no polmeirano fora lá no restaurante é polonês só que a polônia a polônia está com grave problema ela não entrou no na europeia ela está com escola nós temos um real nós temos um real o valor dele é 0,65 reais um esloque tá e a polônia está com grave problema os velhos os idosos os jovens da nossa idade não não querem a democracia querem o comunismo e os jovens da polônia estão em uma luta querem o que? a democracia o prefeito do resto tem áreas lá que são agrícolas ele não quer indústria ele diz que indústria traz um capitalismo feroz ele não permite indústria lá e hoje ainda? hoje? hoje? hoje tá então os pomeranos estão vivendo na polônia os de idade de favor né? tem o clube dele na casa dele mas ele não tem uma vida social com o polônia muito difícil certo lugar se você falar na polônia na polônia em alemão dá dois passos atrás não esqueça ele já atacou a Áustria a terra dele em segundo lugar está a Cotia Klováca na terceira na guerra mundial a terceira tentativa que ele atacou foi a Polônia mas aí é só no cooperando que você está falando isso ou na Polônia toda acontece isso? na Polônia toda hoje está uma guerra entre os jovens poloneses com os mais velhos os mais velhos querem comunismo ainda e os jovens querem democracia ah tá a gente diz os mais velhos querem comunismo querem continuar assim sem guerra e paz ah os jovens não querem rock querem ilustrias querem estradas melhores querem casas melhores porque meu pastor eu tenho amigos na Alemanha que por exemplo eles mantêm os pais em casa até a a morte que esses dias ainda morreu o pai do André que fez a campanha toda da Segunda Guerra Mundial e ela para cuidar do pai ela contrata mulheres da Polônia então elas ficavam três meses agora foi mudada essa lei para um ano né então mas elas não ficam tanto tempo elas ficam três meses são mulheres muito trabalhadeiras e muito boas assim para cuidar e com esse dinheiro elas mantêm a família dela na Polônia durante o resto do ano e os maridos em geral posso dizer na totalidade são perigos invadidos agora parece que os mais jovens como o senhor falou está mudando essa mentalidade eles querem a industrialização e a Polônia tem alguns lugares já que que há industrialização né eu acho que na Pomerânia está meio no arcaico na classinha a beterraba branca da qual se extrai o açúcar aquele açúcar que não é o nosso você tem que pôr seis tabletes num cafezinho que é o açúcar que você vai para a Alemanha para a Lufthansa eles dão aquilo que se extrai uma vódiga um tipo de humum pior que a nossa cachaça os Polônia falam muito isso e eles estão os alfãos ali também né das festas vamos lá senão nós vamos olha isso é caminho caminho aqui aqui são trinta quilômetros isso aqui é um latifúrbio só da igreja católica da época olha só trinta quilômetros olha e aqui o diácono passava para a igreja porque ele estava trabalhando bem e ele ainda recolheu o dízimo para a igreja na época não fez que a igreja não teve terra também teve terra também aqui ó o servo do mais fiel do duque indo nas famílias comberanas eles estão trabalhando e aqui pedindo o que? o dízimo do que eles plantaram a parte que eles plantaram é o pagamento ó tudo ó cabecinha branca aqui a igreja de caminho 1188 é uma reconstrução ela foi destruída mas isso aqui era uma primeira igreja na Pomerânia e o padroeiro feito de madeira é o apóstolo Pedro dentro da igreja nós nos assustamos o ouro né? ouro puro e o assoalho todo desforme né? mas é ouro assim eram as vestimentas de 1500 os pomeranos ó tocas o gordo proteção do pescoço para o frio e vestimentas bem bem simples né? bem coloridos vovó olha aí na roca fiando para fazer tecido pode passar aqui ó bordados muito bordados principalmente na região norte peritas em bordado até alguns tecidos casamento eram bordados embaixo e no peito das noivas aqui no peito da alma ó os barquinhos diminutos indo para o mar báltico para pesquisar além o peito que tem grande partura até hoje no mar báltico lá no mar báltico eles ficavam sem fazer nada o dia todo né? lançavam as leves e ficavam quietos aí acho que alguém pescador lembrou vamos levar alguma coisa para fazer no barco então levaram madeira e fizeram o que? fizeram flores em alto relevo detalhes detalhes e pregaram as suas portas quer ver? vai 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 passando ó sempre flor e sol porque é escassa a coberanta agora de maio a outubro as mulheres vão no campo pegar flores secam desidratam secam para enfeitar depois suas leves trascadas porque o inverno não tem né? o sol o rio o rio aparece então vamos colocar o sol para ser entende? aí ele enfeitava as portas e aí ele pega a gente puta quem enfeitava mais a sua porta de casa olha aí sempre a figura do sol e nem flores ó pescava esse peixe Adalberto o menino ainda pescador hoje o tato da lavoura dele foi navegador foi pescador o avô o pai agora é ele né? esse é o pique-puleiro né? é uma delícia com hernos medicinais sanfeno dentro do peixe o sabor nem sal isso não é o orenque não como é o nome? pique-puleiro hã? pique-puleiro pique-puleiro essa aqui é uma casa típica pomeriana de pescador aí você vai dizer assim qual é a casa típica a vida da pomerânia? não existe por quê? o duque é da polônia então você vai construir conforme eu quero a casa que eu quero da polônia aí o outro duque era da romanha da Vespalha não tem que fazer casa em Chaimel da minha pátria do meu lugar de nascença então pomerânia não teve uma escolha um modelo da pomerânia ele teve sempre o modelo dos duques da onde saiam os duques da terra dos duques a região também mudava de acordo com a região aí aqui aqui é do pescador é o quê? é que ele pode ser um pouco mais livre fazer então a casa comunitista essa região dá merda muita merda eu fico furioso me desculpe festa pomerânia em Santa Maria de Itibá os secretários de cultura o nome pomerano na televisão vai de roupa calça curta de cor suspensórios e até atravessado se a baviera fala de pomerano e a festa pomerana e o rio pomerano de pomerone lançou um CD agora com a roupa da baviera a roupa pomerana é essa a mulher é essa e a propaganda diz a cidade mais alemã do Brasil a calça é branca é fina é larga por que grande da urso por que? porque ele tem que no mar balto com o pescador empurrar o barco para vencer as ondas primeiras que os ventos vem a onda fica enorme então molha a calça dele tá? aqui o colete o paletó que é o exército cruciano que ele editou tá? é grosso é forte mas a calça é finíssima finíssima e passa frio não é porque passa frio é que quando ele entra no barco aquele vento seca logo a calça o grupo de dança alemã de campo bom tem esta roupa onde a calça é larga é larga bem fina pra acertar condição do barco então entende o pastor aquele da direita era um homem? é era um homem da esquerda a mulher a mulher olha aí a mulher a mulher e o homem olha o cachinho dele eu não tô vendo eu achei que achei como olha o seu olha aqui olha aqui empurrando o barco a mulher tá ajudando olha aí pra vencer as primeiras ondas o vento é intenso então tem que dar uma ajuda depois ele sobe no barco a mulher volta pra sua terra pra casa olha aí passa a arrebentação olha aqui no início da ilha de Riga não tem muito frio olha aí olha aí as tocas olha a roupa dele de novo calça branca bem fina fina nossa mas vai passar frio claro que passa frio mas por quê? por causa desse trabalho de levar o barco colocar o barco no mar mas tinha que ter respeito pra isso ali Frederico II Frederico II fez uma coisa inteligente ele trouxe a batata em 1748 pro palácio dele em Verde plantou olha que ele conheceu os comeranos e cresceu quando cresceu e deu o fruto né contra o berco eles chamam os comeranos e fez eles comeram eles adoraram e pediram as mudas quando ele disse e dizem que deu o prato peguei no barco na primeira em meu prato as mudas ele baixaram e prosperaram a comerana se ele chegasse a desce do arco ele conheceu o comerano assim está a batata a mulher não ia gerar o fruto não ia nem plantar e ele tinha uma coisa além disso ele tinha um exército temperoso ele precisava alimentar não só com cereais com carne ele tinha que alimentar ele tinha que alimentar o que? o povo né porque ele disse assim quando os cereais não dão em tempo eu tenho a batata a batata foi para a Prússia um grande um grande comércio para sustentar a Prússia depois ele vendeu batata para toda a Europa eu sabia que quando o Frederico introduziu a batata na Alemanha que veio no novo mundo teve uma resistência muito grande pela igreja caritólica porque eles diziam que era um alimento não previsto na Bíblia é é verdade muito bem lembrado a igreja católica luterana ele nem ligou ele nem colocou um manifesto contra isso nem deu explicação tocou o ficha e foi embora nem ligou para as igrejas e ó sustentou toda a Alemanha hoje você vai em posta no palácio dele você vê um túmulo na grama cheio de flores de batata uma homenagem do povo ainda faz a ele que a batata o que? se torna um alimento mundial a batata que veio pela exploração dos espanhóis na América em toda a América aqui ele que levou depois para a Europa 1545 e os espanhóis buscaram a batata nas abertes pela primeira vez os alemães deixaram de morrer de fome né é e aqui está a beterraba branca da qual se extrai o açúcar e a bebida é muito forte pior que a pinga né segundo o grego essa crise da batata no lunes depois que motivou o êxito de alemães para o Brasil sim também também porque deu essa baita crise na batata 1843 e você tem a imigração comerana para o Brasil já em 1857 e hoje aqui também na nossa região eles plantam batata quando dá essa doença da batata que eles chamam tem que isolar aquela área porque não dá mais nada olha aqui aqui é um moinho de trigo perto do mar então aqui é para 5 famílias então uma família tem uma semana para moer depois tem a outra então são moinhos familiares e tocada ao vento aquele exigido mandou abrir valas e cobriu pântanos porque ele queria que chegasse e a comeranha tivesse uma área cultivada a melhor possível usando todos os seus caminhos possíveis imagináveis e em alguns lugares a terra era úmida e pântano aí ele mandou cobrir em outras regiões onde a água não chegava ele mandou abrir canais esse canais hoje é o fino hoje passa a embarcação com quase virou um rio com quase 100 congeladas e casa sempre simples muito simples todos os tempos e aqui também na agricultura e perto de um rio a família o pai vai para a agricultura e os filhos vão pescar uma diversidade então na escolha ou na busca de alimentos as igrejas olha aqui ela começou essa igreja com pedras irregulares depois no século XVI tijolo à vista então é uma igreja mista e olha as sepulturas de pedra estão vendo mas olha as paredes como é que são irregulares mas olha a obra de ar dessa igreja olha aqui dá para ver as igrejas na Combenana sempre tinham a torre de madeira o carvalho primeiro e a nave toda ou de pedra irregular ou de tijolos depois de 1500 tijolos vermelhos aqueles cozidos olha a casa do lascundiário né aquele do lascundiário olha três casas de servos de cien mais próximo então da janela ele podia ver aqui é Colbert ó da janela ele podia ver aqui é Colbert em 1300 olha aqui ó muros a igreja a casa do senhor e em volta então a casa dos agregados até as crianças já ajudavam viu aqui está ó o servo do rei ou do duque historiando o servo do andador e a criança dele aqui ajudando olha o que que o senhor ia fazer com a galinha olha aqui ó o rio aqui este tem rio Odre o palácio do duque pomerano dos duques e olha aqui ó lembra aquele templo que eu falei que foi destruído do deus de glá olha hoje aqui que tem um lugar uma baixa igreja que começou a ser construída em 1181 ele grava as reformas primeiro de madeira depois de fijó depois de contornos então aqui no lugar antes no ano mil tinha o que? o templo do deus de glá estão vendo? olha a inteligência dele vão construir uma igreja no lugar porque não vão derrubar e não vão poder fazer o seu o que? seu templo no lugar vão poder fazer no mesmo lugar mas no mesmo lugar tem o que? uma igreja cristã estão vendo? olha aqui ó a igreja de São Jacó uma das mais lindas que eu já vi na pomerana na antiga pomerana e aqui está o castelo dos duques de Stettin então quem era duque de Stettin se abrigava aqui a segunda guerra mundial destruiu totalmente os castelos só deixou uma parede de ouro qual é a religião que domina hoje a igreja cristã? católica católica? católica e a ortodoxa muito pouco mas a lituânia e no comunismo eles ficaram com catolicismo ficaram com catolicismo e os luzes fecharam? eles fecharam porque o povo abrandou você consegue uma concessão por exemplo você bebe na sua casa como se pode várias vezes o uísque e escorta e escorta e eu sou o teu filho não só cerveja para você ficar quieto e em casa e meado então uma coisa que eu conseguia você outras não então isso foi a mesma coisa deixa estar fora uma concessão uma concessão tolerância aqui este tem aqui é o mar vazento pescado que o povo vinha comprar esse é Luminis o auxiliar de Philips II em 1600 que pela primeira vez fez o Marco da Comerânia que você colocou de exemplo para a minha palestra olha as casas em todos os tempos uma casa como dizia assim um tipo de pomerana dos pescadores e a outra casa já totalmente diferente estão vendo? ah esse é o castelo do irmão 1660 ele tinha um irmão é isso aqui o Ernest Ernest Ludwig que tinha o irmão João Frederico eles brigaram por causa de uma mulher uma linda mulher 18 anos e o Frederico não queria que o irmão namorasse ela então um foi Duque de Estetim e o outro de Volgaço lá no norte aí o Frederico não quis que o irmão namorasse uma linda mulher de 18 anos era entreguera tá e sempre se fala que os pomeranos é que são os preciosos né e a Cidônia de Estetim entrou em em doutrinas ilegítimas pelo tempo tá e virou a bruxa da pomerana foi morte queimada né e Ernest nunca mais fez amizade com seu próprio irmão como as duas as duas províncias a o do caso da pomerana de Estetim era encostado a Volgaço o Frederico tão brigado do seu irmão que desmanchou o namoro do seu irmão com essa Cidônia depois virou uma bruxa e foi colocada num convento e foi presa num convento não podia sair era uma família nova era riquíssima os dois brigavam e o Frederico e o João Frederico colocou a orfândia em toda a sua região então pra sair alguma coisa de Volgaço pra o sul tinha que pagar a orfândia o irmão ele se colocou então houve uma grande revolta quase uma revolta também da população os dois não se liga mas por quê? porque João Frederico interviu no namoro dele falou não essa mulher não presta não vai namorar com ela mas como eu amo ela não e os dois nunca mais se falaram direito e aí aqui é em Regervado tem um pequeno castelo dos Devis uma família que estava ligada aos duques e eles têm direito a cavalo então uma propriedade sem cavalo é o que significa o quê? uma propriedade de grandes posses aqui é a Universidade do Braz do Vaz no norte da Pomerânia junto com o Amar do Alto ela foi fundada em 1456 aqui está uma grande parada da Pomerânia Frederico II exigiu que todos os departamentos das autarquias envolvendo dele de 1740 a 1786 quem tivesse levar seu convento para trazer duplicação dos documentos tá dos originais e pediu que um documento ficasse no palácio dele em São Sui em Pozitani perto de Berlim 30 quilômetros abaixo de Berlim e a outra fosse colocada nessa universidade por quê? se queimar se distribuir uma documentação a outra está inteira olha a inteligência dele então se você quer saber dos duques pomeranos você procura nessa universidade mas no povo simples não há novice não há escritos o povo era classe baixa não interessa agora você quer uma fotografia da princesa Sofia casada com o Felipe II que foi no convento do trevo aí você tem ela é em alto relevo ela é grande mas pediu pular o com 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 o esse é o tapete de croi então para fazer uma árvore geológica do pomerano é uma dificuldade é muito grande é muito difícil se chega até um certo período e aí há uma vacuna de 300 anos é muito complicado porque os recertos se você entrar na palmerana queimaram as igrejas nas casas e o 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 imigrantes deles e sobre os nossos imigrantes, do que eles, porque eles perderam quase tudo durante a Segunda Guerra Mundial. Há reuniado em esses arquivos, então algumas cidades pequenas do interior, lá do Núcio, tem na própria prefeitura, tem a documentação, mas em um grande volume, por exemplo, de barrigo de estados, lá daquele centro de imigração, não tem quase nada de documento, é uma tristeza isso. Os pomeranos desses grupos pequenos estão me pedindo toda a seleção de pomeranos do Brasil para resolver e mandar para eles. E a Polônia, os historiadores estão me pedindo hoje toda essa história dentro da Polônia, porque o polonês é assim, tem historiadores maravilhosos, mas tem gente que diz assim, não, eu só posso responder da Polônia a partir da Segunda Guerra Mundial, enfim, que eu vou vir para cá, o resto era outro inquilino, é como quem dizia, como é que é essa casa? Não, essa casa é só posso dizer da partir de quando eu entrei. Antes era outro inquilino, não serve. Entende? Então os polonês têm essa dupla resposta, mas os operadores estão interessados, por quê? Porque cidades como agora, que eu recebi o convite oficial de Kessling, vão fazer 750 anos, é então o primeiro material para mim, né, aqui no Brasil. Eu vi esses tempos aí, o encontro da Angela Merkel, da Alemanha, com o presidente da Polônia, tentando reaproximar, inclusive em termos de documentação anterior à Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá, esse é o Café de Croi, está na Universidade, essa é a Igreja de São Nicolau, muito bonita, e Jolavista também. Aqui, ó, a cerveja que eu falei, ó, no Porto Estetim, no Porto Antigo, esperando o quê? Vim o bairro, olha aqui a Igreja de São Jacó que eu falei. Estetim velho, olha aí, o Rio Oter, e olha como eram as casas, né, bem simples. Aqui no banco eu sentei, três vezes, e fiquei olhando o aeroporto, imaginando as carroças, vindo, trazendo cereais para os bairros pegarem, e as 60 quilômetros de marmaltes que levaram para a Inglaterra e países nórdicos. Fiquei o dia todo lá, sentado, sozinho, imaginando como é que era aquela época. Olha uma cozinha simples, a cozinha, como é, olha a cadeira de coração, olha aí, ó, igualzinho, ó. Tá faltando lá a cadeira, ó, pra aqui, ó. E, ó, ó, pra aqui, ó, o plano, o pano, o pano, o pano, com inscrição bíblica, ó, o bordado, e olha aqui, ó. Cadeira e os utensílios de cozinha das mulheres. Isso é tudo de madeira, né? E aqui o balaio, ó, de Nalgard, que os pomeranos, que são eles do Sul, trouxeram, e também do Espírito Santo, até hoje. Olha aí o balaio. Nossa, um palaíno, assim, eu recolhia ovos. É, viu? Exatamente assim. Assim. Olha aí. Olha, olha o guarda-noça, ó, 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 quando em 1700 se produziu o taler, antes era um prato grande na mesa e todo mundo pegava mão, vocês sabem disso, né? E aqui, não, aqui já tem taler. Olha aqui. Essa figura aqui não é pomerana. Isso é da Malerrein, isso é da Baviera. A pintura de cor verde com flores coloridas não é pomerano. E só algum colônio que subiu para a pomerânia pintou o seu armário, pintou o seu baú, pintou a sua cama. isso não é pomerano, isso é da região da Baviera essa cor verde é tintas escuras pintar o baú com essas flores com desenhos simétricos não é pomerano aqui ó as mulheres de beldar tirando as penas grossas do corpo do ganso para fazer colchoado para elas mas as penas mais nobres entre a asa e a parte dessa parte aqui do ganso eram penas deste tamanho macias, não pinicavam elas faziam colchoados que vêm iam até para a Dinamarca porque eram penas nobres, não esquentavam mais que as outras penas as outras penas eles pinicavam tá? essas penas aqui eram só para vender as outras do corpo a filha vai casar um colchoado de pena ou para um parente as outras filas eram para vender mas isso não aceitou olha aqui ó belgarro olha aqui ó é a propriedade dos clacos olha aqui ó os clacos aqui ó do Espírito Santo também você não anda na casa do clacos você pode ir lá pode estar na infraestrutura você não anda na propriedade os ganso disseram da propriedade dos clacos aqui ó aqui também olha aí ó belgarro é o clacos clacos mexe com ganso mas nós tínhamos isso quando eu era pequena nós usamos isso deles e nós tínhamos clacos que eu ajudava a tirar o estrelinho e a minha irmã dizia esses pequeninos embaixo das nós tirávamos e botávamos um saquinho diferente porque eram os travesseirinhos das crianças era mais delicadinho mais macio eu 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 não é que depenei eu acudei a arrancar a perinha de canso pra fazer os travesseiros da casa isso em 1900 e 70 é uma herança deles é deles? é cheirante? mas não é uma herança não mas isso aí tem mas isso aí tem os alemães também tem não é só os combinaros não é só os combinaros é porque lá no interior lá o meu avô lá o velho caroço lá o avô Armani mas tinha os ganchos lá também tinha pêna não isso não é só combinaros tem toda a tia toda a Alemanha ó a beterraba branca na qual extraia o açúcar então e aí tinha as mareca olha aí nós ajudando aí dando pro a folha para os coelhos para encher é aqui é uma figura bonita um quadro que eu queria que eu havia lá de caminho tá? a vovó contando para as crianças e eu está dormindo as histórias dos contos infantis aqui a coisa triste a guerra dos cintas que a Suécia derrubou a pobreza Suécia Dois terços morreram E além disso, logo em seguida Viu a peste negra na Comerânia Mil seiscentos e dezoito A mil seiscentos e quarenta e oito A guerra da Prússia com a Suécia Guerra dos trinta anos Quando nasceu a criança na Comerânia O pai plantava o que? Uma bacineira A família plantava uma bacineira No quintal, no jardim E quando nasceu a menina? Uma pera Aí eu perguntei, e se fosse gelo? Uma celejeira Exploriferou lá Tomava de novo? O Felipe II Ele acompanhava o excesso de gelo E como os soldados da Bíblia gostavam Em batata, olha aí Vamos cozinhar batata para o nosso rei Aqui A Inglaterra Mil setecentos e cinquenta e dois Colocou taxas A mais nos tecidos E quem bebia tecido nessa época Era a Inglaterra Para todo mundo E o Frederico II Não gostou Diz Não Então vamos começar do zero Eu vou trazer amoreiras Tá? E levar para grandes colonos Estufas E trazer o bicho da seda E não adorciar o nosso filho Demorou anos, claro Mas ele fez em caminho Um campo Um campo experimental De tecer fios com amoreiras E com bicho da seda E ele também Historiava Os imigrantes que ele trouxe De outras regiões Então No tempo dele Calcula-se que cinquenta mil colonos De outras regiões Vieram para a Comirânia A revolução que ele começou Em mil seiscentos e quarenta e sete Demorou Quase quarenta anos Mas ele trouxe cinquenta mil Novos colonos De outras regiões Para a Comirânia Então a Comirânia É sim Uma miscelânea De etnias E aqui De vez em quando Ele Assustava os colonos E se lava De sopetão Sem avisar Na casa do colono Ou visitar os colonos Eles ficavam aflitos A mulher conversava Com a Comirânia E agora O resto daqui O que vamos fazer Vamos obedecer O que nós temos Ah Ele implantou Em mil cento e cinquenta e dois Escola Em toda a Crúcia Para os pequeninos Menina e menino Então você teve Estão cantando aqui Um embaixo da mesa Um lá na janela Um aqui Um dormindo Ele implantou E para a Comirânia Ele disse Os comirantes precisam Jamais Em todas as províncias Ele disse Os comirantes Não se estudam mais Estudam muito pouco É Cérebro aquela frase Os livros não estão Traduzidos Se é corretamente A palavra dele Os comirantes Os comirantes Não são diplomáticos Não é isso que eu quis dizer Diante de mercadores Inescrupulosos Inteligentes Espersos Os comirantes Ficam quentos Não sabem como Defender A sua venda Do seu cereal Do seu produto E não então Nessa hora Não são diplomáticos Porque ele não sabe Ele não tem Fundamentos Argumentação Para reivindicar O preço justo Então ficam quietos Não são diplomáticos Nesse sentido Então É bom Que eles tenham Escolaridade Olha o palácio dele Ele construiu Quando o pai dele Morreu Chamou Ele chamou Ele Estava na França E ele vinha Toda Final do ano No Natal Para estar com o pai Só que ele dormia Demais Tocava flauta O pai Pegou umas três flautas E ele dormia Até meio do dia E o pai Colocava A banda marcial Da corte Da Rússia Em 34 E nas 6 da manhã Ele levantava Lava o rosto E marchava Marchava Militar Com o Soldado Para ele aprender Quando o pai morreu O pai O pai chamou Ele Diz Olha filho Agora Não tem saída Nós temos uma filha E temos você Você é o primogênito E você é o homem Você vai ter que assumir A função 1740 E o pai morreu Ele foi para o quarto Pensou Ah que bom Agora eu posso fazer Tudo o que eu quiser Puxa um castelo No ovo Colocar as datas Em grego Dinarizar a música Fazer uma ligação Mais com Meu amigo Voltaire 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 Tocou a flauta Posso falar francês Do que alemão E falou mais francês Do que alemão Gostou mais de francês E fez um palácio Tal qual a cara dele Desenhou o uniforme Da Prússia Que D. Pedro Depois Copiou Buscou Antigos vestimentas Da Prússia A guarda real Do Pedro Pedro Do Brasil É da Prússia Da Prússia E ele mandou Confeccionar Uniformes novos E tornou o exército Do pai dele Que o pai dele Era quietista Sargentão Durão Mais maleável E disse Ninguém ama Das minhas 39 províncias A mais do que eu A Pomerânia A Pomerânia A Pomerânia No reino dele Ele visitou Provavelmente Mais de 33 vezes A Pomerânia Ele adorava Os Pomerânia Só que ele dizia Os Pomerânia Precisam Capixar mais A instrução deles É muito mínima É a base E essa base Não está servindo Para o nosso tempo Então o que eu vou fazer Eu vou dinamizar Um pouco mais A agricultura Trazer mais coisas Para a agricultura dele Para ele não passar De outra forma Estava certo Não estava Está Já imaginou O que ele ia dizer Do Brasil Olha o chapéu Do pescador Olha aí Voltaire O amigo dele Então Ele pediu tanto Venha para a Pomerânia Então O grande Né Cientista Veio para a Pomerânia Conhecer Esse aqui Na colher Quando invadiu A Pomerânia Triste Né Na colher O cara Desde abril De 1816 Até Se enviar O seu desastre De 89 Até 1813 Devastou A Pomerânia Colocou Quartéis Generais Na Pomerânia Para pagar Outros pobres Para ter A Pomerânia Com sua sede Olha Sete anos 1840 Surge Na Pomerânia Uma crise Ferrenha Em toda A Prússia Pomerânia Dinheiro Acabou A batata Não se vende Tem fungos Tem doença Né A 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 Chegou Na Pomerânia Em 1790 Na Inglaterra A A Everna A A alimentar na Pomerana, de 1840, então os latifúneos não tinham mais dinheiro, então dispensaram muita gente. Então, muita gente nas aldeias, caminhava pelas ruas, sem poder trazer o pão para casa. Alguns pedavam por lá, dias e noites, vinha até na estrada, atrás de comida para levar para suas famílias. E aqui uma das cenas mais lindas, o pequenininho pedindo pão para uma vovó, e a vovó deu para a janela um pão para os pequenininhos. Pomerana de Pomerana, mas não conhecia. Aqui vieram para o Espírito Santo, assim, cabeça branca. Isso é o Espírito Santo. Aí é Santa Maria de Itubá. É, só para os morros. E olha, descalços. Viu? Isso é para pegar bicho de pé. Ó, os pagôs, os deathmann, os búsquers, não gostaram da comida do Brasil, arroz e feijão. Ó, a farinha, eles acharam que era pó de serra, que grudava na boca, né? O que salvou eles na mata foi o palmito doce. Ó, isso aqui é palmito. Aqui estão, depois vocês podem ver na folha lá, todos os pomeranos do Brasil, onde estão os núcleos pomeranos. A primeira geração e a segunda geração. Aqui é o Espírito Santo. Aqui é a região mais alta, 1400 metros. Aqui é a nível do mar, aqui é a Vitória. E aqui os caminhos, ainda hoje. Asfalto, o resto do tudo, ainda com chão de terra. Nesses morros. Para andar de pé descalço, só no chão de terra. Aqui as massas do Espírito Santo. Os IPs amarelo e roxo. E a sapucaia, né? A famosa sapucaia. Muitas vezes, no início, os pomeranos precisavam de ajuda de índios e escravos. Eles nunca aceitaram os pomeranos de escravidão. Porque eles, muitas vezes, eles se comparavam. Então, os escravos ensinaram eles sobre ervas medicinais. Então, muitas vezes, ajudaram os pomeranos a encontrar na mata as ervas medicinais. O cara tá com galho lá e no galho tem uma cobra lá, uma coisa assim. É, uma cobra. É o emblema do médico. É, o emblema do médico. E eram famílias numerosas, né? E eram vestimentas que não eram próprias para um país tropical. Tem vestimentação lá com negros hoje? Há alguns lugares, sim. Até São Luís do Sul. Tem negros falando de pomeranos. Tem. Tem. Mas os pais e os avós ficam pesanosos, né? Como dizem os avós. Pomeranos, no caso, pomeranos. Ou de nossa raça. Não com negros, né? Mas tem esse problema, sim. Ó, urucum que põe no arroz e fica vermelho. Eles aprenderam isso com índios e com os negros. Não tinha na pomeira nem isso com índios. Ó, e aí se usa até hoje, né? Para milho, arroz, feijão. Ó, e hoje o Espírito Santo é a base da agricultura café. Olha aí, o café pronto para ser colhido. Aí a criançada não vai na escola e tem que ajudar o papai. Amarra um pano no braço e põe uma peneira embaixo ou um pano e vai para o tomão tirando os grãos de café. Olha aí, ó. Está vendo? Ó, ó o menino pequeno. Em vez de escola, vai para a terra de uma pade. Ó, para juntar um saco. Olha os grãos. E? O sucapresta, né? Que eles chamam, né? Antes eles eram movidos por homens, né? Por os filhos mais velhos. Agora é por cavalo, né? Ó, as cachoeiras de lá. O pomerano nunca trabalhou nem na agricultura, nem na mata, Buscando madeira sozinho. Sempre em união. Olha aí, pode ver, ó. Sempre em conjunto. Eles também vêm para roubar. Dizem que os pomeranos tiveram dois problemas. Os bichos, então, fizeram a casa alta, colocar ferramenta para os bichos, né? Que são hinhentos e animais ferozes. E o muriqui que vinha também roubar a comida. E os espiritadores brasileiros que vinham pagar, cobraram impostos injustos, né? Então, o pomerano sempre diz, até o macaco, em vez de nos ajudar, roubaram a nossa comida, o biscoito que nós fazíamos, olha aí. Isso aí é o fenômeno. E eles são hoje o quê? O que eles se consideram? Eles são brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.